O que é toda a função do Ayurveda? Então, qual é toda a função do Ayurveda? Anota aí. Você come, ok? Anota, senão vai se perder. Você come. Depois que você comeu, algo em torno de 3 a 5 horas do que você comeu vai ter sido transformado pelo teu sistema. Ok? Esse treco é uma grande, digamos assim, geleca que está começando a ser processado pelo teu corpo. E nesse momento ele se torna um treco que o Ayurveda vai chamar de Ralaçadato. Vai ser traduzido para o português, em inglês, como plasma. Esse oceano, onde tudo boia, ele vai ser fundamental para que todo o sistema receba nutrição. Então, imagina nessa nossa imagem que todos os continentes estão, de fato, boiando em iraça. Eles não estão boiando em placas tectônicas. Eles estão boiando no oceano. E a partir dos rios e a partir dos rios, esse líquido, esse iraça vai nutrindo as árvores no meio do continente, a partir da chuva, o que seja. Depois de três a cinco dias, dependendo do autor que você estiver vendo, vai ter um cozimento desse material e ele vai ficar um pouco mais avermelhado. Isso vai ser chamado de iracta. Então, o raça, no Ayurveda, atenção, isso daí você, no geral, não vai ver no teu livro. O raça é tudo aquilo que gera prinana. Prinana é a capacidade de você ter contentamento na vida. Então, o Ayurveda não define raça como plasma. O Ayurveda define aquilo que faz com que a sua vida esteja disponível de ser degustada. Prinana. O segundo... A segunda estrutura fundamental que sustenta o nosso corpo é chamada de iracta. E a função do iracta é dar divana. Divana é a capacidade de a gente se sentir entusiasmado com a vida. Ok? Quando você fala assim, ah, estou sem energia, estou sem vitalidade, estou meio na deprê, estou um pouco sem propósito e tal. Isso o raça que está dado está funcionando mal. Mesmo que você vá no médico e ele diga que não tem nenhum problema de ir, célula vermelha no teu corpo, pro Ayurveda, o teu raça que está naquele momento está deficiente. Não está saudável. Certo? Raça, raça. O terceiro é mamsa. Então, passa mais três, cinco dias. A gente não está entrando tanto no detalhe da fisiologia aqui. A gente está pegando o conceito primeiro. Esse material, uma parte desse material continua como raça, uma parte é convertida em rácta. Essa parte do rácta, uma parte continua como rácta, uma parte é convertida em mamsa. Mamsa vai ser traduzido como tecido muscular. Mas dentro do Ayurveda, mamsa é tudo aquilo que dá a capacidade de cobrir algo, o lêpana. Quando você tem uma estrutura e ela é frágil e ela não é coberta, ela quebra fácil. Ok? Então, o que você faz com um computador que quebra fácil? Você põe num case que é o lêpana dele. É uma cobertura que ajuda aquilo dali a se receber uma pancada, o, digamos assim, o HD não quebra. Ok? Se cair no chão, aquela cobertura, ela aguenta o impacto. Então, raça, raça, rácta, mamsa. Terceiro, fica ali mais uns três, cinco dias e vai ser convertido, uma parte desse mamsa vai ser cozinhado pelos agnes ali. Estamos, digamos assim, passando um pouco por alto nisso. Isso vai ser cozinhado e transformado em, vai ser derretido em tecido adiposo. Medas. Medo Dato. Esse treco que a gente está falando aqui se chama Dato Parinama e no final vamos chegar no Odis. Daqui a pouco a gente chega lá. Ok? Que é o Para Odis e aí a gente também vai falar do Apara Odis. Então, esse Medas, ele vai ter a função de Snehana. Tudo que traz afetividade, carinho, afetividade. Eu falei disso já? Acho que foi. Traz amorosidade. Era essa a palavra que eu estava buscando. Amorosidade, afetividade, carinho. É a função do Snehana, que é a função do Metadato, que é Snehana. Então, no Ayurveda, os tecidos, os dados, eles são definidos a partir das funções que eles cobrem. E não exatamente de, por exemplo, num computador, o raça-dato vai ser um monte de silício que tem ali, que faz com que todas aquelas informações de elétron possam navegar por ali. Os racta vai ser, digamos, os transmissores, que tem lá as portinhas, etc. Qualquer sistema, para operar na perspectiva do Ayurveda, precisa de funções fundamentais. E no corpo humano, isso vai ser chamado de plasma, sanha, parte vermelha, muscular, adiposa. E agora a gente vai para o quinto, asti-dato. O asti, ele é traduzido como tecido, sistema ósseo. Mas a função do Ayurveda para ele é dharana. Dharana significa dar firmeza, dar sustentação, dar estabilidade. Ok? Então, não é que o osso é o asti-dato. Tudo que dá a função de estabilidade, segurança, firmeza, estrutura onde as outras coisas podem ser colocadas. Por exemplo, numa casa, os pilares fundamentais onde as paredes se encaixam é o asti-dato. A parede é o mansa. A cobertura sobre a parede é o medas. A água correndo por dentro da parede é o raça. A luz correndo por dentro da parede é o rácta. Aí é o wi-fi correndo ali na casa é o majjá. Então, todo o sistema, a partir da função, você vai poder ver num carro, numa casa, num corpo humano, quais são os datos daquilo ali. Então, asti-vaidadharana, a capacidade de sustentação, firmeza, estabilidade. Aí, de novo, passados três, cinco dias, aquele processo vai ser, uma parte daquela estrutura vai ser convertida, elaborada, transformada em majjá. Majjadato. Que é a capacidade de ter purna. E essa é uma palavra muito importante. Om purna, ma da purna, ma da purna, ma da purna, ma da jatei. É a sensação de preenchimento. Não é exatamente felicidade. Mas quando o teu majjadato, e a gente vai ver já já que nem de todo mundo está tão saudável assim, quando o teu majjadato está funcionando bem, isso na perspectiva do Ayurveda, você pergunta para a pessoa, a sua vida tem sentido? A sua vida tem propósito? Você se sente preenchido com o que você está conquistando na tua vida? Se a resposta é sim. O que é traduzido como tecido nervoso, ou sistema nervoso, ou algo do gênero, está saudável no corpo da pessoa. Isso é a base do entendimento de fisiologia. Para que a gente estuda Agni? Para que a gente estuda Vatapitikafra, essas coisas? A gente estuda para chegar ao outro. A gente já está chegando lá. Porque o Odis é a essência de tudo. E aí a gente vai chegar no Ashtabindo para Odis, daqui a uns dois minutos. Então, o majjadato, ele tem a função de Purna, que é ter a sensação de que a vida tem preenchimento. Sabe quando o pão francês tem miolo? A ideia é do tipo, aquilo dali traz propósito ao pão francês. Quando você pega aquela pessoa e come um pão francês sem miolo, você fala, então por que você está comendo pão francês? Sabe, tipo, melhor eu vou comer. Então, é tipo a salsicha do cachorro quente, sabe? Tipo, é aquilo que faz aquilo que se chama cachorro quente, seja ele de soja, seja ele do que for, se chamar cachorro quente. Não dá para ter cachorro quente sem salsicha. Tudo bem que aqui no Nordeste faziam com carne moída, mas entenda o conceito. Purna é que torna aqui no negócio aquilo. A vida propósito. Ok? Aí depois disso tem o Shukra, que o nome dele em sânscrito, eu sempre esqueço, que é Garbo ou qualquer coisa, que é a capacidade de criar nova vida. Ok? Então, esse é diferente do computador, e da casa, e do carro. O sétimo dato, ele só acontece realmente em sistemas biológicos. Até os seis primeiros, ele, digamos, não precisa. Para o Ayurveda, o Ayurveda é tão louco que a casa, ela pode estar feliz ou triste. O Madhya Dato da casa pode estar contente ou não. E aí é todo o Vasso, o Chastra que estuda isso. Mas essas eram as loucuras ayurvédicas, né? Vamos com calma aqui. Esse sétimo, ele tem a noção de criatividade. O Shukra Dato, com a função Garbo ou Stab, qualquer coisa, ele tem a função de fazer com que, na vida, a vida precise florescer algo além de uma árvore saudável. Ok? Então, até o sexto dato, a gente tem uma árvore saudável. No sétimo dato, a gente tem a flor, que permite com que uma nova vida cresça a partir daquilo. Ok? Que haja uma expressão de um desabrochar pleno da vida e da reprodução da vida. Ok? Esses são os sete níveis fundamentais de saptadatos do Ayurveda. Durante todo esse processo, de três, cinco dias, dando algo em torno de 28 a 40 dias, desse dato parinam, que é o termo técnico, cada processo de formação de um dato, seja durar essa data, durar que está aí, etc., ele vai, digamos assim, deixando um restinho dali. Digamos que o melhor daquilo é tirado para virar outros. Ok? Então, cada um desses processos vai tirando a melhor carta dali e vai selecionando ela, tipo, sabe, tipo exportação, o melhor do melhor daquilo dali vai sendo selecionado como prêmio. E esse prêmio, ele é o Odias. Ok? Então, na Ayurveda, pelo menos na visão que a gente aprende do Tcharaka, depois de 40 dias, se teu corpo está fazendo todas essas conversões adequadas, você forma uma super elite, uma tropa de elite, que qualquer problema que der no corpo, ele vai lá e tapa o problema, ele sabe fazer tudo o que todos os datos fazem, porque ele é feito a partir do melhor aluno de cada um dos datos. E ele, digamos assim, é uma super equipe que resolve qualquer coisa, em qualquer lugar do corpo, quando aquele dato, pela razão que for, se estrepou. Seja porque você se cortou, seja porque você brigou com alguém da tua família, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Esse é o Paraodias. O Odias formado pelo processo da fisiologia em si. E aí você vai ter a descrição lá, de um ou dois anos, de alis, etc. De uma forma muito grosseira, você poderia dizer que o que cabe na tua mão, assim, quando você está saudável, é o... Essa é a quantidade de Odias de uma pessoa saudável no corpo humano. Vamos deixar isso quieto, por enquanto. Vamos passar para o Aparaodias. O Aparaodias é o Odias que você recebeu da sua trajetória kármica, de você ter nascido no lugar onde você nasceu, o filho de quem você nasceu, etc. Ok? Mas agora prepara aí o tic-tac, porque a bala do canhão ainda está começando a ser acendida. Sabe aquela cena assim de... Está indo a pôrfora. Bom, então, no geral, a tradução que vocês vão ver é que existem oito gotas de Aparaodias no coração. Essa é uma tradução de, diria assim, pelo menos do ponto de vista da palavra, válido, mas do ponto de vista ayurvédico, me parece ser mais interessante interpretar isso da seguinte forma. Existem oito pontos de contato da sua alma com o seu corpo. Em cada um desses pontos de contato existe um selo de Odias. Se algum desses pontos de contato ele é batido e arrebentado, você morre instantaneamente. Porque, atenção, do ponto de vista fisiológico, a função do Odias é fazer com que os teus dados estejam sendo protegidos de estresse de prano. Essa é a função um do Odias. Do ponto de vista, mas vamos chamar assim iógico, a função do Odias é fazer com que... Aí, vá lá. Tem o prana para cima ou a pana para baixo, o agne segurando aí os dois e o Odias botando uma corrente ao redor do agne para o agne ficar forte para ele. Quando o prana puxa demais ou a pana puxa demais, o agne conseguir manter a gente vivo. Então, do ponto de vista mais da fisiologia iógica, basicamente existem duas forças, o prana para cima ou a pana para baixo. Enquanto o agne está sendo suficientemente protegido pelo Odias, ele consegue manter essas duas energias coesas no teu corpo e a tua alma num desencarno. Ok? Isso foi, digamos assim, bala de canhão passando, fisiologia iógica. Agora, do ponto de vista espiritual, quando a gente está com um nível de Odias bom e esse Odias, ele vem principalmente por prática espiritual, por Bhakti Yoga, por Seva, por qualquer coisa que seja, quando você sente que Deus está convosco, quando você sente a presença do Divina como um abraço, como um aconchego, não exatamente como luz dourada. Esse Odias, ele é uma atmosfera que nem tem atmosfera na Terra. A gente tem uma atmosfera ao nosso redor, que é uma luz, digamos assim, um pouco mais esbranquiçada, como... não é neblina. É uma coisa assim, parecida com quando o orvalho sobe da natureza cinco e meia da manhã, seis da manhã. Aquele estado esbranquiçado é bastante característico como o Odias, porque hoje tem bastante a ver com essa ideia de atmosfera. Ok? Da mesma forma, como a atmosfera protege o planeta Terra e permite que a vida seja mantida aqui, o Odias no nosso corpo permite que a nossa vida seja mantida dentro desse corpo. E é esse Odias, atenção esportistas de plantão, que quando você vai pegar aquela onda, você olha para o tubo e você fala, vou me estrepar ali embaixo. É porque o teu corpo de Odias, que estava forte o suficiente e você não estava cansado, ele encostou no futuro e ele falou, eu sei o que vai acontecer daqui a dois segundos. Não entra nessa onda. Aí você fala, não, melhor não entrar nessa onda, não. Então, o Odias, do ponto de vista, digamos assim, mais metafísico, mais místico e etc., ele é aquela coisa que quando você, digamos assim, sem saber, você vira o volante do carro e o carro bate de uma forma que você não morreu, foi o Odias que te salvou. Ok? Esse Odias, ele acontece também do ponto de vista fisiológico, mas ele acontece principalmente que a gente, em ocidental, a lei chama de anjo da guarda, que a gente, por fazer práticas espirituais, por a gente fazer serviço espiritual, a gente ganha mérito do divino na forma de anjo, na forma de Odias, criar essa barreira de, não é barreira, essa conexão entre o futuro e o presente, de forma em que o mundo, entre aspas, o teu karma benéfico, te salve daquela batida de frente. Alguma coisa, Odias, tem essa capacidade de ser um elo de transmissão entre o presente e o futuro, de forma em que, para a tua cabeça, o futuro não aconteceu, mas para o Odias, ele não já está lá, porque ele é um campo que atravessa um pouco essa noção de presente e futuro, que a gente, na nossa cultura ocidental, tem como uma visão muito radical. Muito bem, nosso TEDx, Odias, Dato Parinama, e visões do Aparaodis, etc., por hoje, está de bom tamanho. Vamos a essas perguntas e considerações, por favor. Namastê. Aparaodis. 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 Obrigado.